ou viajando, ou lucrando, ou colaborando, mas acho que a grande palavra que chama atenção às vezes é como você sobreviver de software livre, e esse aqui é o objetivo da palestra que eu vou estar conversando com vocês. Meu nome é Márcio Júnior Vieira, já trabalho há 16 anos na área de tecnologia da informação. Desses 16 anos, nos 16 anos eu tive contato com software livre, e vou estar contando um pouquinho aí como que, basicamente, eu vivo só disso atualmente. Tem uma empresa, uma empresa chamada Ambiente Livre, que também já há mais de 12 anos a gente já atua nessa área. O foco aqui é mostrar um pouquinho como que a gente se organizou e como que a gente se estruturou para sobreviver de software livre e mesmo assim ainda continuar colaborando com as comunidades, ter receita financeira e conseguir se divertir também fazendo esse trabalho. Atualmente, o que eu tenho feito, eu atuo muito na área de treinamento e arquitetura de software, basicamente, para corporações e projetos na área de Big Data. Sempre é bom falar aqui do ponto de vista, a gente vai falar um pouquinho da questão de negócios com software livre, também como lucrar com ele. Então, a gente tem que sempre lembrar de duas licenças bastante importantes e que tem uma grande diferença entre as duas. Aqui a gente está no evento software livre, não preciso falar tanto das quatro leis, das quatro liberdades do software livre. Mas eu vou frisar só a quarta liberdade, porque a quarta liberdade da GPL, seja V2, V3, ela não é só uma liberdade, ela também é um compromisso, que quando você tem um software livre, ele tem que ser livre, e tudo que aquilo depender dele tem que ser livre para sempre. Essa é uma obrigatoriedade. Então, qualquer contribuição que você faça para ele, você tem, qualquer contribuição que você faça, você tem que compartilhar com a comunidade. Nós também atuamos lá, basicamente, eu gosto das duas licenças, eu não gosto mais do Open Source e nem mais do software livre, existe uma diferença, que a quarta lei, existe a Open Source Iniciativa, tem uma licença baseada, também é software livre, só que ela tem uma pequena diferença, que a quarta lei não dá essa obrigatoriedade de você devolver o código-fonte. Então, se você fez uma modificação, você devolve, se você quiser, é um pouco mais permissiva um licenciamento. Estou falando disso por quê? Porque daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre situações, modelos de negócio, que a gente pode aplicar em cima do software livre, e essa licença muda a forma, às vezes, de você fazer a atuação de negócios em cima de software livre. Os dois são software livres, mas existe uma eterna discussão aí de GPL, de free software, do termo free software, com o termo open source. basicamente, claro, fazendo um grande resumo, é a quarta lei que é o problema dela, que um tem a obrigatoriedade de você liberar o código, e o outro você libera se você quiser. Então, é a questão de permissivo ou não permissivo. Então, tem alguns casos que você obrigar, escolher por uma licença GPL, é melhor do que escolher por uma licença open source. Depende dos objetivos do software, do projeto e coisas do gênero. Mas como que eu comecei nessa área, como que eu consegui sobreviver 16 anos com software livre, basicamente? O primeiro contato foi lá em 99, numa faculdade lá em Curitiba. Essa faculdade nem existe mais, para você ver como é difícil sobreviver de software livre. As faculdades que investiam muito nessa área. Essa aqui, não sei se foi exatamente por isso, mas hoje já nem existe mais. E, em 2000, eu comecei a trabalhar com RPs. Um tempo que Linux estava começando a entrar muito no ambiente corporativo, em 91, que foi o lançamento do Linux, em 95, em internet, em sim. Ali em 2000, mais ou menos, já estava corporativamente bastante sendo utilizado. Peguei o boom da criação da Conectiva em Curitiba, e tudo mais, acompanhei toda essa criação da primeira distro brasileira. Para vocês verem como não é fácil, mais uma que estou falando, mais uma que foi vendida internacionalmente, e a atuação brasileira, a Mandriva, que comprou a Conectiva, também não existe mais. Então, é um desafio grande trabalhar, tem que criar bons modelos de negócio para se manter nessa área. Não vou dizer que eles não ganharam muito dinheiro também, mas mostrar um pouco desse ecossistema. Basicamente, o Linux foi o propulsor de tudo. A gente pensou em como trabalhar em, basicamente, viver de software livre, sempre naquele momento, em 2000, a gente só olhava para Linux. Ah, eu tenho que instalar Linux, eu tenho que criar servidor Linux, eu tenho que criar uma distro, enfim, alguma coisa nesse sentido. E ele foi o propulsor de todo esse movimento de software livre, grande propulsor, que fez o movimento crescer muito, foi ele. Mas eu sempre digo que a gente tem que ser um pouco mais, até na faculdade, coisas do gênero, não aceitar, às vezes, as coisas um pouco simples. Eu peguei uma mensagem ali do Linus Torval, quando ele, basicamente, lançou a primeira versão do kernel do Linux. Ele colocou ali, bons os tempos ali, e homens eram homens, e escrevia os seus próprios device drivers. Eu até melhorei um pouco, porque a gente tem um movimento feminista bem forte aqui no evento, então, vou dizer, de programadores, digamos assim, não precisa ser, ele usou o termo homens, mas não precisa ser homens. Programadores escreviam os seus próprios drivers. Então, hoje, muitas pessoas gostam de pegar as ferramentas prontas, eu vou falar, comparar com o ambiente, vamos dizer assim, ideias de desenvolvimento, e não, basicamente, não querem, às vezes, conhecer a fundo. As próprias faculdades, eu faço uma crítica às faculdades que não ensinam a programar, ensinam a usar ideias, usar componentes usados prontos, viciar, às vezes, os seus alunos, digamos assim, para que usem ferramentas prontas. Era bom o tempo que você abria só um shell, dava um shell e um editor de texto para o aluno, e ele pedia para ele fazer o programa. Claro que ele tem que fazer interface gráfica e tudo, mas ele tem que aprender do básico. Então, essa foi a primeira colaboração, do ponto de vista, estou falando um pouco da parte de colaboração, o Minix, que foi um sistema desenvolvido por Tanebol, que foi, basicamente, o que... e o projeto GNU, basicamente, o compilador do projeto GNU, o kernel do projeto GNU, que foram bases, uma base de colaboração para que se criasse todo esse ecossistema Linux que existe hoje, e todo um mercado existe em volta disso. Hoje existe um mercado muito grande por causa disso. E eu comecei a fazer as minhas colaborações. Naquele tempo, nem na faculdade não estava ainda. Comecei a participar, primeiramente, dos movimentos de software livre. O primeiro projeto que eu trabalhei foi tradução. Talvez é a coisa que muita gente comece a trabalhar nesse movimento de software livre. Eu quero colaborar de alguma forma, não sei programar, não sei nem usar o software, não sabia nem o que era o ML naquele tempo, mas tinha uma vaga disponível lá para traduzir o software para o Brasil. E eu comecei a traduzir esse software, daí me envolvi um pouco com o projeto KDE, de tradução fui fazendo já a documentação, de documentação parti já para uma parte de ensinar a ferramenta. Não trabalhei como desenvolvedor, ainda naquela época no KDE, porque nem tinha basicamente o perfil ainda. Depois migrei para uma comunidade, a Mozilla, hoje chama Mozilla Brasil, basicamente. Tem alguém na Mozilla aqui? No tempo a gente tinha um grupo de usuários chamado Zul Brasil, isso aqui em 2004, mais ou menos, 2003. E lá a gente escrevia numa linguagem que era uma linguagem para desenvolver a interface do browser. E ainda usado, até algumas versões do Firefox ainda usavam esse tipo de tecnologia, que é toda aquela parte de componentização chamada Zul, que cria o browser Firefox. E essas coisas foram viralizando, foram crescendo, foram vindo grandes movimentos crescer. Só que nesse momento, eu trabalhava para aquela empresa de RP, trabalhava numa plataforma Linux, mas desenvolvia um produto proprietário. E o meu sonho era trabalhar com software livre e ganhar. trabalhar com isso para que, pelo menos, eu sobrevivesse para manter as minhas vontades de trabalhar com aquilo. Fazia coisas colaborativas, mas quando que eu vou deixar de fazer aquele produto proprietário para construir um produto livre e ter as minhas contas para pagar? Era basicamente esse o cálculo que eu tinha que fazer. Então, eu trabalhava de dia e programava para essas comunidades de noite. Programava, ou documentava, e coisas do gênero. Coisas de faculdade. Naquele tempo, basicamente, eu também tinha uma... Eu peguei uma aparência de outro colega aqui, mas eu não achei uma foto meio parecida. Não, mais ou menos assim. Cabeludo, barbudo. Às vezes, não me levaram muito a sério, às vezes, pela própria aparência. E depois eu comecei a... vim no FISL e falar sobre aquelas ferramentas de UML em 2004, isso. Foi a primeira vez que teve um assunto falar de UML dentro do FISL, que é uma metodologia basicamente para documentação de projetos de software. Hoje, talvez, não seja usado em tanta larga escala, existem outras metodologias também. E a gente veio trazer aqui três softwares que faziam UML. Aqui eu já estava na faculdade, isso aqui foi no 5º Fórum Internacional. Se eu não me engano, foi nessa sala aqui. Para ser nostálgico, a situação foi... Se eu não me engano, foi nessa sala mesmo aqui que aconteceu. Até dá para ver o pilar ali. Acredito que sim. Não mudaram nem... O negocinho vermelho do lado está certinho. Depois de alguns anos. Mas, nesse momento, eu falei assim, eu vou fundar uma empresa e vou trabalhar com software livre. Se tem tanta gente que se interessa por isso, eu devo conseguir vender alguma coisa, algum serviço. Mas ainda naquela perspectiva e com um investimento muito alto que eu fiz no meu Pentium 4, num notebook, um 233-MMX e um domínio na internet. Assim surgiu uma ideia, assim surgiu uma tentativa, basicamente. E a empresa era dentro de um quarto, para não dizer fundo de garagem, porque era em cima da garagem, já estava um pouquinho melhor, eu estava em cima da garagem. O meu quarto era em cima de uma garagem. Só que a gente começou a ver, basicamente, em Linux, já tinha uma série de empresas trabalhando isso. Conectiva, a própria Red Hat já tinha atuação no Brasil. E outras empresas foram pegando Linux para a parte de infraestrutura. A gente começou a buscar alguma outra coisa diferente do que trabalhar com infraestrutura em Linux. E algumas coisas que assustavam empresários, em geral, e ainda assustam, e são usadas por empresas de software proprietário para questionar o software livre, é a própria licença do software livre. A licença... Imagina você chegar ali para o diretor do Banco do Brasil, vamos dizer assim, se ele não entendesse o que é uma licença de software livre, e lesse aquilo lá. Essa é uma licença que eu peguei do GIMP, que é a GPL do GIMP. O GIMP é distribuído com esperanças de que seja útil. Já começa com esperança. Porém, sem nenhuma garantia, nem mesmo garantia implícita, mercabilidade, serventia para um propósito particular. Um gestor vê isso aqui e fica assustado. Porque a primeira coisa que ele quer fazer é para quem eu vou ligar ou quem eu vou responsabilizar se isso der problema. Para quem eu vou pedir ajuda se isso der problema. Então, a GPL, às vezes, assusta do ponto de vista empresarial. Eu conversei essa... Isso não é de 2004, hoje ainda. Eu conversei com uma pessoa do Banco Itaú, vou até citar o nome, que foi do Banco Itaú, que ela falou assim, lá no Banco Itaú nós não usamos licença nem nada de open source, nada de software livre. Não sei se é verdade, mas ela falou exatamente isso. Talvez por alguns motivos desses que elas acham que não... As empresas proprietárias colocam na cabeça deles, colocam esse software aí que você não vai ter suporte, que ninguém vai conhecer isso aí, e depois você está preso nisso, você é operação bancária. Então, eles geralmente colocam esse tipo de itens. E aí começam a criar os modelos de negócio. Se a GPL... A GPL é escrita daquele formato justamente para não ter problemas jurídicos de te entregar um software, e se eu te causar um problema, você ainda processar a pessoa que deu o software para você. Então, por questões jurídicas, ela tem aqueles termos. Mas se a GPL não fornece garantias, daí que as empresas têm que entrar, daí que as pessoas têm que entrar, e elas assinarem contratos dizendo que... Eu assinaria um contrato que o GIMP funciona e faz edições de imagens sem problema nenhum com uma empresa. E se não funcionasse, alguma coisa não desse problema, ela assumia o risco de ir lá e corrigir isso, porque o código-fonte está aberto e a gente tem desenvolvedores na área que conhecem aquele código. Então, basicamente, você se comprometendo, dando garantias, você também vai conseguir obter esses contratos. E, claro, evidentemente, cobrar sobre isso. É só uma questão de licenciamento. Muitos clientes, às vezes, confundem a questão de... O software não é gratuito? Ainda tem gente que confunde, que pensa que o serviço é gratuito. O serviço é uma coisa que... Existem as questões de comunidades, as colaborações e tudo mais, a colaboração entre os desenvolvedores, mas todo mundo sobrevive de alguma coisa e tem que criar um modelo de negócio em cima disso. E, basicamente, fazer daquela tecnologia dar resultados para aquela empresa. Existem muitos softwares livres que são de melhor qualidade do que softwares proprietários que estão no mercado. ou similares ou diferentes em alguns aspectos, mas que atenderiam o cliente sem problema algum. A gente fez um plano de negócio e daí começamos a atuar com os serviços. Naquele tempo, em 2004, mais ou menos, a internet estava começando a pegar. Era fantástico você dizer para uma pessoa que você vai conseguir editar o seu site sem precisar ter um web designer. Hoje, existem web designers ainda, mas eles não fazem o mesmo serviço, às vezes, do jeito que eles faziam há um tempo atrás. Ele tem que ter um pouquinho mais de atuação, porque se for só para trocar o texto, por exemplo, tinha um caso que era bem comum nas agências de publicidade. Entrou um 9... Só um pouquinho, pessoal. Acho que eu esqueci de ligar a minha bateria. Entrou um 9 na frente do telefone. Passa para o web designer, ir lá, e mudar o número 9, colocar um 9 na frente do... Às vezes, tinha trabalhos assim que hoje você entra num blog igual ao WordPress, sites desenvolvidos ao WordPress, Joomla e coisas do gênero, e isso resolve. Aquele tempo era bastante fantástico a própria pessoa editar a sua página, e a gente fazia isso com o Mambo, lá em mais ou menos 2004. Quem trabalha com Joomla, ou trabalhou com Joomla, o Mambo foi o prepursor do Joomla. E a gente fez um modelo de negócio achando que ia vender site de internet para todo mundo. A gente pensou na panificadora, no poço de gasolina, na lanchonete. Ia ficar rico vendendo site, porque era muito fácil fazer site dentro dessa infraestrutura. A Microsoft nem estava pensando, sonhando em ter um SharePoint ainda naquela época. Fazia tudo naquele front page, coisas do gênero, e a gente já tinha um ECM, basicamente, ali, pronto, um CMS pronto, já que naquela época. Então, a gente montou esse modelo de negócio e saiu pensando que ia ganhar dinheiro vendendo site. A gente abriu a nossa segunda sede. Não se impressionem com a imagem, quem conhece Curitiba, isso aqui é um shopping que abriu na época, e a gente atendia os clientes. Na verdade, era só eu e mais uma pessoa. Atendíamos os clientes dentro da praça de alimentação do shopping, porque a gente estava sempre ocupado, indo em clientes. Na verdade, a gente estava trabalhando dentro de um outro cliente. E, quando dava um tempo, a gente marcava uma reunião no shopping da cidade para começar a alavancar os primeiros negócios. e sempre era muito difícil. Quando o cliente descobria que nós éramos só duas pessoas, não tínhamos sede, em vez de eles querem ajudar mais a gente, eles pioravam a situação. Ah, então, se fulano está cobrando 200 reais a hora, você vai... 100 reais está feito. Tentavam... Às vezes, por não ter, às vezes, um lugar fixo, se era desmerecido um pouquinho, não é nem visto o seu trabalho, coisas estranhas, mas isso acontece. E daí a gente começou a atuar bastante com o Mambo e montamos o modelo de negócio para aquele cliente pequeno, para pequenos portais de internet. E depois a gente começou a ver que existiam outras necessidades por trás. Algumas empresas nos ligavam e perguntavam se você já trabalha com software livre, você não trabalha com ferramentas de CRM e de software livre? A gente... Não, ferramentas de CRM, não conhecemos ferramentas de CRM, mas do que você está falando? Ah, é que existe um software livre chamado SugarCRM e um outro software livre chamado DotProject. Porque o nosso slogan era Ambiente Livre, Soluções e Software Livre. Só que a gente trabalhava só com Joomla, só com um produto de software livre. E eles nos ligavam pensando que não existia qualquer problema de software livre e a gente pudesse resolver. Só que esse foi o acerto da questão do negócio. O erro foi ter escolhido somente um produto para a web que realmente não foi importante para a gente, mas não foi o que alavancou. E eles começavam a ligar e passar nomes de outros produtos internacionais que ninguém tinha usado aqui no Brasil. O DotProject, eu lembro, numa época que o Serpro tinha adotado no Serpro, o DotProject, e uma série de outras empresas que queriam usar. e não tinha uma empresa no Brasil que prestasse consultoria naquele tipo de tecnologia naquela época. Ninguém. Ou você pegava o software e estudava ele e passava a usar. Se você buscasse um treinamento, uma consultoria, uma customização, uma melhoria, uma integração, não tinha ninguém para o ver no serviço. E ainda existem algumas situações que isso acontece. Então, a gente começou a olhar para outros softwares e passamos a estudar, a investir bastante tempo em cima desses outros softwares livres. Se especializamos na área de CRM, hoje a gente trabalha com o Suite CRM, que é outro produto que eu vou falar um pouquinho, em outras plataformas. Se especializamos em MySQL também, porque o Jumla já rodava em MySQL. Só que os clientes que nos ligavam não eram a panificadora da esquina, não eram o posto de gasolina, não eram aquilo que a gente estava planejando. O primeiro cliente que a gente atendeu em LibreOffice, que era o OpenOffice na época, foi a Itaipu. O cliente que a gente atendeu de MySQL, se não me lembra, foi o Banco do Brasil. Grandes instituições começaram a nos procurar para ver se a gente resolvia alguns problemas naquelas necessidades. A gente viu que o modelo de negócio estava totalmente errado. A gente tinha que fazer software livre para grandes empresas, porque as pequenas ainda não estavam preparadas, porque o custo do licenciamento para elas é totalmente irrisório. O custo do licenciamento de quem migrava de um Oracle para um MySQL era milhões anuais. Então, a gente começou a... Criamos a empresa basicamente... A gente ficava fuçando no SourceForgeNet procurando softwares que fossem interessantes para o negócio que resolvessem alguns problemas de alguns possíveis clientes. Para você ter uma ideia de como é fácil de abrir uma empresa hoje na área de tecnologia com software livre, você tem 400... Isso é uma informação de alguns dias atrás, no máximo um mês. 430 mil projetos de software livre disponíveis para aplicar qualquer tipo de modelo de negócio em cima dele. Claro, existem projetos lá que talvez não estejam maduros, mas existem projetos igual o HTTP da Apache, existe projetos igual vamos pegar o Pentarro que está armazenado nesse repositório ou outra ferramenta que a gente trabalha ou bastante como os ABICs, uma série de outros produtos que estão armazenados dentro desse repositório. Hoje ele não é o gestor de código-fonte, geralmente é mais um distribuidor de fonte, mas eu pego ele como base para ver que tem 3.7 milhões de desenvolvedores conectados nessa plataforma. E ainda que ali diminuiu muito no número de desenvolvedores. O maior repositório hoje de código aberto é o GitHub. Ele tem mais do que isso, só que ele tem uma organização de fork diferente, mais difícil de fazer uma contagem, uma estatística desse fórmula. Então, em cima disso, dá para elaborar um plano de negócio, estudar os concorrentes, encontrar aí prováveis clientes, iniciar uma atividade. Então, quem é de startup e coisas do gênero, às vezes você não precisa fazer um produto. Você pode colaborar de um produto que já está pronto e melhorar ele e fazer um modelo de negócio em cima dele. Desde que a receita que você vai tirar não é de custo de licenciamento. Você tem que aplicar o modelo de software livre. Você vai vender a serviço, você vai resolver um problema, você vai vender outras coisas e não basicamente o produto. E nada diz que você também não possa vender software livre. Eu posso pegar, por exemplo, o Apache HTTP, hoje, chamar de Marcio HTTP e vender a 100 reais na internet. O problema é quem vai comprar se ele tem esse produto gratuito. E mesmo se eu fizer o meu código do zero, tudo, fizer um produto e vender ele como GPL, eu posso vender ele. Vendo por um milhão de reais aquele produto. Vendo uma vez, quem comprou é dono dele. Ele faz daquilo que ele quiser. Inclusive, colocar na web para os outros baixar de graça. Por isso que o modelo base de licenciamento não foi para isso que foi criado. O GPL foi criado para colaboração para coisas do gênero e proteção, basicamente, do software. Então, você tem que criar outros modelos. Você pode, a Google, por exemplo, ela ganha dinheiro usando um monte de software livre e open source criando a plataforma SaaS. O que a Google entrega de produto? Hoje, ela até entrega, tem browser, algumas coisas que ela entrega, mas não vende. Mas o produto dela é toda web, basicamente. E ela usa muito de software livre e coisas do gênero na plataforma dela. Até quem acompanha a GPL, a GPL V3 foi quase criada por causa da própria Google, que colocava produtos dentro do seu servidor, modificava o código fonte e a GPL falava se você distribuir o código, o produto, você tem que distribuir com o código fonte. e a Google não distribuía nada, ela mantinha nos seus servidores, então ela não estava cometendo uma infração. Ela mudava os códigos, melhorava, deixava no seu servidor, não entregava o produto, ela dava só um acesso para os seus clientes, como é o Gmail, como é outros produtos. Então, a GPL V3 veio para dizer que se tiver conectado em um ambiente na rede mundial de computadores, um software livre baseado no GPL, criado em cima do GPL, você tem que colaborar com o código fonte. Tem que devolver isso para a comunidade. Basicamente, você pode vender disponibilidade de serviço. Hoje, a gente está num mundo conectado, então, você não precisa mais vender software, você vende uma disponibilidade. Por exemplo, você tem o GitHub e você tem o BitBugget. Uma empresa, Atlantis, ela pegou o GitHub, fez o mesmo modelo da GitHub, só que ela tem produtos open sources, ela deixa gratuito. Se você vai criar um projeto privado, opa, se é privado, então, você deve ter um modelo de negócio em cima dele, então, cobre em cima disso. E ela está usando o Git, que é um produto criado por Linux Toulos. E ela melhorou, claro, fez uma série de outras melhorias no ecossistema. Você pode cobrar um modelo, cobrar por número de acesso, cobrar por tamanho de base, contratos de suporte, a gente tem contratos de suporte para o nosso cliente. A gente vai lá e instala alguns softwares livres e cobra para manter aquilo funcionando. Quando der problema, a gente assume e vai lá. E a gente está sempre se preocupando em manter isso funcionando. Módulos, para quem trabalha com Joomla e outros softwares livres, tem muita questão de plugins, criar plugins e vender plugins. Esse é um modelo também de negócio para o desenvolvedor, que, às vezes, o desenvolvedor não quer montar a plataforma, ter negócios e coisas do gênero. Ele quer codificar e vender. Então, desenvolver plugins é uma possibilidade também de ganho de dinheiro. E desenvolvimentos personalizados. O que mais a gente encontra por aí, o pessoal pega um software livre, ele atende 90% daquilo que ele quer, mas 10% está faltando. E ele precisa de alguém customizar esse software livre. Isso acontece no modelo comercial. Se você pegar o software da SAP, aquele RP da SAP, aquele negócio não funciona sozinho. Você vê nas empresas, lá os caras colocam 80 consultores dentro de uma sala para instalar o negócio, para entender todo o modelo do negócio da empresa. Qualquer software de grande complexidade também vai precisar de pessoas. Então, o modelo é só não amarrar o software e amarrar a questão do serviço. Mas também dá para fazer alguns modelos baseados em licenciamento. Não licenciamento, talvez, mas o que a gente chama de subscrição, que é o modelo que mais deu certo, que levou a Red Hat a chegar lá nos números extraordinários que chegou nos Estados Unidos. Uma das primeiras empresas de tecnologia de software livre que atingiu os patamares altos lá nos Estados Unidos. Que é fazer isso, criar uma versão comunitária e uma versão enterprise. Na versão comunitária, digamos assim, é o motor do carro, tem tudo, e na versão enterprise eles colocam alguns produtos proprietários para fazer a camada de administração. Nada que você não faça editando um arquivo XML para quem é técnico, que é para nós que somos técnicos, abre um arquivo XML e faz aquela modificação, eu sei onde modificar, eu não preciso de uma interface. Ah, mas é a interface da agilidade. Então, você quer agilidade e você compra uma interface. Então, eles fazem esse modelo, que é o modelo que tem o Red Hat, o CentOS, por exemplo, e outros produtos que são baseados no Red Hat. Então, ele tem uma versão comunitária, porque ele também, a comunidade interessa para ele, a comunidade corrige bugs, a comunidade faz melhorias, a comunidade coloca novas funcionalidades, e isso ele vai pegar e colocar na sua versão enterprise. É um modelo de ajuda aos dois ambientes, a Red Hat ganha e a comunidade também ganha, os dois ganham com esse ecossistema. E diversas empresas têm tentado fazer esses modelos, aplicados isso até modelos comerciais, empresas comerciais ficam criando áreas da comunidade. Você vai lá na Salesforce, que é um CRM totalmente proprietário que roda na nuvem, tem a área da comunidade lá, mas a comunidade pode fazer só o que eles permitem. Até um ponto você pode ser comunidade, você não tem toda a dinâmica que você tem no software livre, de inclusive se a empresa tomar outros rumos, você fazer um fork e criar um outro produto. Então, a gente veio participando, basicamente eu digo que a gente nasceu aqui dentro do Feasley, porque foi daqui que muitas das ideias surgiram. Acontecem algumas coisas aqui que no mercado vai estar daqui um ano, mais ou menos, isso está basicamente incluído no mercado. eu participei de nove edições das últimas dez. Um exemplo desse, que eu vou pegar alguns exemplos aqui, é o Moodle. O Moodle, basicamente, é um software de educação à distância que tem registrado no site deles lá 89 mil instituições utilizando esse software. Em 239 países diferentes. Então, se você conhece bem esse software, sabe fazer serviços em cima dele, você só escolhe onde você quer trabalhar. Porque a mão de obra nele também é escassa. Não tem, hoje existem, se eu citar, talvez tenham três ou quatro empresas brasileiras que prestam serviço em cima do Moodle que eu conheço. E eu digo que ele é líder de mercado, ele não perde para outra, não tem uma plataforma de AD com tantos usuários como tem o Moodle. Você vai em qualquer universidade, você fala assim, para os alunos, eles entendem Moodle e AD. Eles têm até essa percepção que o Moodle, o EAD, é uma mesma palavra quase que para eles. Eles nem sabem que é um produto. De tanto que as faculdades utilizam isso para fazer aulas complementares. Às vezes não estão fazendo aulas totais, mas complementares. Office. Quantas empresas precisando de Office, usando o Office 365, ou usando o Microsoft Office que não migraram ainda para a LibreOffice que podem migrar. E o processo de migração não é aquele desinstalei um, instalei outro. Esse é o processo que não dá certo. Existe o processo de capacitação, preparar as pessoas, mudar o ambiente, mostrar o que as ferramentas livres têm de melhor, mostrar a economia que vai gerar para a sua companhia também, e que a economia talvez vai trazer algum benefício financeiro. Um LibreOffice, eu digo que usar LibreOffice em algumas instituições manteria o emprego de muita gente. Porque, às vezes, o custo do licenciamento é muito alto dessas ferramentas. E não tem uma dificuldade, as pessoas, quando é para mudar para uma plataforma de celular e coisas do gênero, que é uma coisa que ela gosta, ela se esforça um pouquinho mais e vai. mas tem algumas pessoas que têm uma resistência muito alta à ferramenta. Claro que, às vezes, talvez, algumas raras exceções, o produto Microsoft também é um bom produto, é o melhor produto da Microsoft é o Office. De longe, é o melhor produto deles. Então, migrar, talvez, gere situações, mas, nada que não seja possível. CMSs, os softwares livres são líderes na plataforma de CMS. você vai em uma agência de design, eles estão usando WordPress, não usam mais nada de outro tipo de tecnologia. Uma agência de design que usar SharePoint é só porque alguma empresa obrigou ela a usar aquilo para fazer aquilo lá no SharePoint. Existem vantagens de usar esses grandes players de mercado? Existem também. Eu não vou criar uma briga, basicamente, entre um e o outro. Deve ser analisado. Mas existem opções de gestor de portais igual ao Liferay, que tem muito mais integrações do que produtos comerciais. Gerenciadores eletrônicos de documento. GEDES, o Alfresco, ele faz a gestão total eletrônica de documento com assinatura digital, uma série de outros recursos. E assim por diante ali nas partes do ECM. Para mostrar um pouquinho como a gente foi começando, a gente começou devagarzinho, foi crescendo 25%, 50%, 32%. 2009, quem lembra o que aconteceu em 2009? É bem o momento que a gente está. Crise. E a crise no software livre, o software livre dispara na crise. Por quê? O pessoal vai renovar licenças, o custo está muito auro, o dólar está lá em cima, geralmente licenças de empresas internacionais, o que elas fazem? aí elas olham com o software livre com mais carinho do que elas olham nas outras vezes, porque vai faltar recurso, vai faltar dinheiro e elas querem manter o software delas. Então, o momento de crise, esse momento para a gente, de certa forma, infelizmente, é bom para a gente, porque as empresas querem continuar utilizando softwares e não querem renovar aquela licença de subscrição milionária, porque quando tem dinheiro, ninguém olha muito para o orçamento, olha com mais, não com tanto carinho, quando o dinheiro está pouco, qualquer tipo de orçamento é bem observado e bem tratado para os gestores. A gente trabalha também, por exemplo, com essas ferramentas de BI, que são ferramentas que, se você pegar e comparar elas com produtos comerciais, elas não perdem nada para esses produtos comerciais. O produto da Pentaho, por exemplo, ele estava na vanguarda da integração com o Big Data. quando a informática, a Oracle e Microsoft estavam começando a pensar a integração com o Big Data, já tinha componentes prontos ali nas plataformas da Pentaho. Por que eles já estavam prontos? Porque alguém da comunidade já estava testando aqueles produtos, já estava usando, desenvolveu o componente e deixou pronto. Não é que a Pentaho é melhor que os outros, é que ela usa do ecossistema de software livre para produzir para ela também. Então, os produtos não perdem... esse tipo de licença aqui, R$ 80 mil um usuário. É um absurdo o custo do licenciamento. Por que ele é tão caro? São produtos complexos, evidentemente, mas são poucas ofertas que você tem no mercado. E todo mundo vende, um vende por R$ 70, outro vende por R$ 80, então você vai ter que comprar de um deles. O Pentaho, por exemplo, ele tem licenciamento também, tem versões Enterprise e Comulet. Nós usamos Comulet em 99% dos nossos clientes. Tem um só que não é Comulet porque ele optou pela Enterprise por uma questão de algumas funcionalidades de celular que ele queria muito específicas. Você tem ferramentas para ERPs, e-commerce também, o Magento é muito conhecido, o Magento tem todo um ecossistema por trás dele. Nós usamos lá o Stock, que é uma ferramenta nacional de RP aqui, integrada com alguns estados, inclusive nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. O OpenRP tem se destacado, não tem acompanhado muito bem o projeto, mas tem bastante uso aqui. E algumas outras soluções como o Open Bravo, Friedel e a Dempieri. Mas, de longe, acho que talvez o OpenRP seja o mais utilizado aqui no Brasil. Mas o RP é a parte mais difícil mesmo. Porque a legislação brasileira é bem complexa e daí você não usa da colaboração internacional. E o nosso país não tem uma boa colaboração entre as comunidades desenvolvedoras de software. Lá no meu estado, 80% das empresas são desenvolvedoras de software e todos eles ficam desenvolvendo a mesma coisa e ninguém colabora nada com ninguém. É um modelo que é um pouquinho diferente. Ferramentas de BPMN, existe o Bonita, o Entalho, o JBPM, eu não coloquei aqui o Activity, nós usamos o Activity também para fazer o BPMN dentro do Alfresco. Então, essas ferramentas são usadas, só grandes corporações usam essas ferramentas para fazer a gestão do seu negócio, do seu processo de negócio. E hoje, uma série de players de mercado tem ferramentas de BPMN também com custos bastante elevados. nós usamos lá para CRM, nós temos o SugarCRM, o SwitchCRM, o VTigers, o SugarCRM até é um caso, a empresa fechou o código, faz algum tempo ela fechou o código. O que acontece com aquele medo desse, nossa, mas ele parou de desenvolver software livre e agora, o que vai acontecer? Alguém já fez o fork dele e já tem um projeto chamado SwitchCRM que garante se um produto é livre, ele vai ser livre para sempre, se tiver pessoas interessadas em mantê-lo. DotProject, Lime Survey, o Lime Survey dá um show naquela ferramenta do Google Survey, lá tem o Google Survey, SurveyMonkey, o pessoal usa muito o SurveyMonkey, se você usar o Lime Survey, ele está há alguns anos na frente dessas duas ferramentas que eu falei, inclusive da ferramenta da Google, que a ferramenta da Google é bem imatura, digamos, em relação a essa ferramenta para fazer pesquisas mais avançadas. Bancos de dados relacionais, a gente tem uma série de opções aqui que podem ser trabalhadas, o Postgres, talvez o mais usado, muita gente do MySQL está migrando para o MariaDB, que é muito do movimento App Search, mas a Oracle ainda está mantendo por enquanto, só que a Oracle, talvez, não sei o nível de confiabilidade que a gente pode ter nela até quando o MySQL vai ser livre, por isso o pessoal está migrando muito para a MariaDB, apesar que eles estão mantendo bonitinho o MySQL, tem usado, feito inclusive novas versões, está com suporte a JSON, agora na última versão, não dá para falar mal por enquanto. E no NoSQL, enquanto os produtos igual a Microsoft estão lançando o produto NoSQL nesses últimos anos, a Oracle também tem um produto NoSQL, o Oracle NoSQL, no mundo software livre, isso aqui já é mais comum, tem muitas opções de software livre dentro dessa plataforma. Então a gente está na vanguarda, basicamente, da criação de plataformas de software livre. Alguém usa algum banco desses aqui? MongoDB? MongoDB é o mais famoso de todos aqui. O Cassandra também está sendo bastante utilizado, o MongoDB está quase, quem programava em JSON para a página web adorou ele, porque ele não precisa nem saber a SQL, já só trabalha com JSON, com documentos e pronto. E basicamente, daí eu comecei, isso também trouxe vantagens também, comecei a viajar muito, conhecer pessoas, conheci até uma pessoa ali que está sendo investigada pela Lava Jato, está lá embaixo ali, e outras pessoas ali do movimento de software livre, grande parte delas aqui no FIS, comecei também a organizar eventos, e é muito bacana essa interatividade, e com treinamentos eu fui forçado a viajar, porque os clientes não estavam em Curitiba, a gente tem a sede em Curitiba, os clientes estavam espalhados no Brasil inteiro, na América do Sul inteiro, e o que eu conheci de lugar diferente é que eu não teria talvez visitado tantos lugares se não fosse viajando para trabalhar, basicamente, mas sempre tem um pouquinho de diversão. Aqui eu peguei dos últimos quatro anos, desculpe, dos dois anos que eu estou catalogando ali basicamente as viagens, eu viajei 121 vezes nos últimos dois anos. Eu não vou abrir o faturamento que vai dar isso, mas isso aí, viagens dá bastante, tem bastante cidades, grande parte de capitais, capitais que estão, a gente atende muita empresa de TI, que pega software livre, cria um produto e leva esse produto para o seu cliente lá na ponta. E uma outra pegada é, no momento eu estava aprendendo, igual vocês estão nesse momento, no outro momento eu passei a também conhecer muito dessas ferramentas e passar isso para frente também. Essa é a minha parte de colaboração, eu gosto muito de palestrar, falar, escrever em blogs, faço codificação também de algumas melhorias de alguns produtos que a gente usa, mas a gente vem vindo no FISD e participando de uma série de eventos, não só FISD, mas outros, ligados à área de software livre e sempre colaborando. Aqui são algumas turmas, todas as turmas empresariais, que a gente pegava sempre uma mensagenzinha e fazia um apelo agradecendo algum projeto de software livre, porque às vezes o que o desenvolvedor precisa é realmente pelo menos ter motivação, porque às vezes nem isso você recebe, precisa ser uma reclamação do teu código, às vezes, do que às vezes ter algum tipo de motivação. E a ideia é que mantenha a qualidade, basicamente, que você vai sempre ter resultados, convença sempre tecnicamente, em vez de trabalhar em ideologia, eu falo muito em ideologia, mas basicamente os produtos que a gente usa, usa porque são melhores do que os produtos comerciais. A gente acredita que eles são melhores em diversos pontos. Não é porque é software livre, não é porque é GPL, não é só por isso. Essa é uma das questões mais ideológicas, que é bom para o país, enfim, que não é dinheiro saindo para outros países, enfim, mas não é só essas ideologias que a gente pode... O governo tem que usar essas ideologias porque ele fica gastando dinheiro e levando dinheiro às vezes para empresas internacionais, em vez de investir no nosso país, que tem um conhecimento técnico muito alto. Mas, às vezes, isso não convence no mundo empresarial. e sempre reconheça. Eu vejo muitas empresas que pegam um software livre, mudam o nome, colocam no site e colocam lá desenvolvido para a nossa equipe. Não tem nenhum buy de onde ele fez o fork, basicamente. Porque, às vezes, é isso que mantém as pessoas trabalhando em cima disso. E escolha, basicamente, a licença de acordo com a sua necessidade, se vai ser GPL ou BSD. Basicamente, a gente também organiza um evento chamado Pentaho Day. Participo em 15 listas de discussão, quando eu vou respondendo ali, basicamente. Blogs, contribuição. Esse aqui é um evento que a gente organizou em Curitiba, chamado Pentaho Day. Totalmente, basicamente, colaborativo. Conseguimos dinheiro para fazê-lo. E levou um monte de gente para falar de software livre com Business Intelligence. E a gente sempre pede para que as pessoas, quando vão montar e trabalhar com consultoria nessas áreas, que você não seja só um instalador de software livre. Porque a gente conhece, um dos nossos concorrentes é o instalador de software livre que a gente chama. Ele vai lá, instala e daí some. E daí o cliente faz o quê? Vai tentar usar aquele software, tem alguns problemas, quer ter modificações, às vezes quer fazer, e daí não consegue mais falar com a pessoa. Ele abandona o software livre. Quando ele chega, às vezes, lá, não dá para salvar mais. Eu não vou usar esse tipo de software porque ninguém presta suporte, o pessoal não tem seriedade, então tem que tomar cuidado com isso, porque existem muitas pessoas que só instalam lá e pronto. E, basicamente, comunique o que você faz, escreva em blog, escreva em portais de internet, seja solidário, ajude os outros em listas de discussão, isso aqui traz bastante ajuda, a gente é bastante conhecido em algumas listas de discussão, por causa que nós ficamos lá ajudando, de certa forma, no nosso tempo vago. E os concorrentes, basicamente, que a gente vai ter que ter são esses aqui. quando a gente vai basicamente no processo de concorrência, a gente está concorrendo com o Microsoft, nós temos 10 colaboradores no ambiente livre, nós concorremos com o Microsoft e ganhamos algumas vezes. E não precisamos ganhar muitas vezes, se a gente ganhar só um pouco de vezes, a gente já está fazendo a nossa parte, a gente já vai sobreviver. Eu prefiro que tivesse mil ambientes livres no Brasil do que tivesse uma Microsoft. Então, dividir um pouco também isso e ter tecnologia nacional, que nós somos totalmente passíveis, não precisa ser totalmente nacional, mas colaborativa, que eu digo, internacional com inteligência nacional. E aqui é o nosso sistema de trabalho, onde a gente trabalha com 14 soluções diferentes e tem 430 mil, lembrando, naquele site para trabalhar, para criar modelos de negócios similares. Bom, era isso que eu queria falar. Abro, não sei se tem um tempinho para perguntas. E, basicamente, é mostrar que é possível viver de software livre. Hoje tem 10 pessoas embaixo da nossa equipe vivendo somente de software livre, colaborando. Nós estamos, nesse evento, a gente está em 3 pessoas, das 10 estão aqui, estamos num momento de crise, não dá para trazer a equipe inteira para cá, mas, essa experiência que eu queria passar para vocês, que é possível viver disso. E a gente é pequenininho. As empresas de software livre não vão ser gigantescas. Eu acredito que as empresas gigantescas não, mas que tem uma série de pequenas, uma série de pequenas. E eu digo para vocês, deixe a mensagem, nós precisamos de concorrentes, nós queremos com mais concorrentes, nós queremos mais empresas de software livre no âmbito nacional para atender, porque a demanda é muito grande. Não se instala mais, não se usa mais, porque não tem mais gente para prestar serviço, às vezes, nessa área, especializado naquela quantidade de softwares que tem ali. Obrigado pela apresentação de vocês e fico aqui para as perguntas, qualquer coisa. Obrigado. 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 Bom, essa é complicado. É mais para RH do que para mim, mas na área de software livre, isso aqui você multiplica por três. Porque, basicamente, você contrata um profissional, ensina ele a trabalhar, por exemplo, com uma plataforma igual, chamada Hadoop, você contrata ele com um valor, investe um certo o momento nele, e estão pagando, para quem trabalha com o Hadoop em São Paulo, estão pagando 12 mil reais. Então, essa rotatividade é bastante grande. A gente trabalha basicamente para manter isso, é, por exemplo, trazer isso para esses eventos, é motivacional, basicamente. Quem está com a gente gosta de trabalhar com software livre, e isso é uma das vantagens que a gente segura ela. Ela não vai conseguir trabalhar com software livre em muitos lugares do Brasil. talvez ela vai trabalhar num cliente específico. O nosso caso é atendendo um monte de casos e problemas totalmente diferentes todo dia. Então, é isso basicamente que a gente tenta manter eles gostarem do que fazem, trabalharem com o que fazem, e ainda tentamos fazê-los fazer colaboração com projetos internacionais. Essa visibilidade internacional, a gente tem uma visibilidade internacional maior do que a nacional. Tem muitas empresas de fora que nos conhecem mais do que as empresas daqui por colaborações que a gente faz. Então, a gente sempre diz assim, aprenda esse software aqui que você vai ser o cara desse software, ou a guria desse software que a gente chama lá também. Mas, isso não teria, seria o que a gente faz. Nem sempre dá certo, mas é o que a gente faz basicamente para isso. A gente trabalha com essas questões de ser uma empresa de software livre que ela não vai encontrar uma empresa assim em outro local. Obrigado, pessoal.